Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje mostrando a situação da pandemia aqui em Goiás. As cidades do interior goiano também estão sofrendo com o número de casos e falta de leitos. Por isso, alguns municípios passaram a adotar medidas mais restritivas. Quem tem todos os detalhes pra gente é a repórter Denise Parreira, que já está aqui no trabalho e vai contar pra gente principalmente como é que está a situação lá em Palmeiras de Goiás. Boa tarde, Denise. Oi, Danusa. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Situação lá em Palmeiras é preocupante. A cidade, que de acordo com o último censo do IBGE de 2010, tinha pouco mais de 23 mil habitantes, já contabiliza 4.279 casos de coronavírus. Ontem, a cidade chegou à marca de 42 mortes. E hoje existem 155 casos ativos de pessoas que estão doentes e podem contaminar, né, disseminar, passar esse vírus pra outras pessoas. A situação tem se agravado nos últimos dias, tanto que o prefeito gravou um vídeo pra alertar a população sobre o que está acontecendo e sobre as medidas que a prefeitura tem tomado pra conter, tentar conter a disseminação do vírus. O prefeito Vando Vitor disse que, inclusive, os médicos estão deixando, estão com medo de trabalhar lá na cidade porque estão receosos, né, da possibilidade de contrair o vírus, pegar a Covid lá nos hospitais, nos postos de saúde de Palmeiras. Vamos ver um trecho do vídeo que o prefeito gravou. Nós estamos reeditando um novo decreto, endurecendo mais ainda as decisões que está tomando o Comitê de Combate ao Coronavírus, orientado pelo Ministério Público de Palmeiras de Goiás. Por exemplo, a partir de agora, qualquer tipo de festa detectada pela nossa equipe terá uma multa de R$ 10 mil. É as pessoas que estiverem na rua transitando sem máscara, vai ter uma multa de R$ 200. Toque de recolher a partir das 23 horas até as 5 horas da manhã. E fica proibido a venda de bebida alcoólica em todos os estabelecimentos de Palmeiras de Goiás. Portanto, há essa decisão. Hoje a Prefeitura de Palmeiras tem recurso, tem dinheiro, mas não há profissionais de saúde disponíveis para ser contratados. Já estamos detectando a falta de oxigênio no mercado para ser comprado. Todas as nossas UTIs no estado de Goiás estão com quase 100% ocupadas. As UTIs de Palmeiras, que graças ao nosso esforço, hoje temos UTI, está todas lotadas. O centro de Covid em Palmeiras lotado e a doença disseminada em Goiás, no Brasil, no mundo. E Palmeiras não é diferente. O que está também em situação crítica é Itaú Sul, que fica a 70 quilômetros aqui de Goiânia. Por lá, todos os leitos no hospital municipal estão ocupados e duas pacientes estão entubadas e estão aguardando a transferência para leitos de UTI. Estão na fila, estão reguladas. Inclusive, a secretarista do Aldo Saúde disse que elas estão aguardando, já estão reguladas, mas que até agora esses leitos não saíram. Por quê? Com o aumento do número de casos, aumenta também a espera na fila por um leito de UTI. O diretor do Hospital Municipal de Itaú Sul, que é o médico Breno Leite dos Santos, também gravou um vídeo, fez um desabafo, apelando para a consciência da população. Vamos ver. Itaú Sul. Está com uma lotação no hospital. Nós estamos com duas pacientes entubadas, com cinco pessoas internadas, todas com coronavírus, ocupando todos os nossos quartos e nossos leitos. Estamos gastando uma média de cinco a oito bombas de déficit de oxigênio por dia e não está sendo suficiente. A nossa tenda lá fora está atendendo 40 pessoas dia com suspeita ou comprovados com coronavírus. Uma cadeia de transmissão que nunca se viu na história de Itaú Sul. Chegou a hora da gente ter a nossa responsabilidade. Vamos ficar em casa. E no sudeste do estado, outra cidade que passa por situação difícil é Catalão. Só ontem, três pessoas morreram da Covid-19 lá na cidade e foram confirmados também mais 26 novos casos. Essas pessoas que, infelizmente, não resistiram foram dois homens de 84 e 68 anos e uma mulher de apenas 33 anos. Catalão já tem 6.304 casos da doença. Agora, falando aqui da capital de Goiânia, a testagem em massa feita pela prefeitura detectou na região norte um índice de casos positivos de 24% nesta semana. Um índice que chamou a atenção das autoridades de saúde. A prefeitura disse que todas as pessoas que tiveram esse diagnóstico positivo para a doença estão sendo acompanhadas. O índice geral de testes positivos só nesta semana nas 11 unidades de saúde onde os testes foram feitos aqui em Goiânia ficou em 15%. Danusa. Tá certo, Denise. Obrigada pelas informações. Como a Denise disse, lá em Catalão, a gente viu mortes de um idoso de 84 anos, uma pessoa de 60 e poucos anos e uma mulher de 33 anos. E aí fica o nosso alerta, o alerta das autoridades, que o Covid não mata somente idosos, tá matando pessoas de todas as idades. Por isso que a gente tem que continuar se cuidando, porque infelizmente a vacina ainda não tá disponível pra todo mundo, né? Então, as melhores medidas são use máscara, continue passando álcool em gel, evite aglomeração, porque infelizmente pessoas estão morrendo todos os dias.